Ninguém dá nada de graça, sai faísca, quei bolchão, dois grandes times frente a frente. Não saia daí, fique ligado, na EA Sports. Vamos nessa, a partida é aqui, estádio Mestaia, ao vivo em Valência daqui a pouquinho, bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. A Copa do Rei está nas oitavas de final, a expectativa de um jogaço na sua tela. É Valência contra a Vila Real. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho e a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. Vaz. Manu Trigueiros. Vem o time no ataque. Perdeu. Matou o ataque. Maximiliano Gomes. Defesa fechada. O Valência vai girando de pé em pé. Para fazer, para passar na frente. Para fora. Tiro de meta. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria um gol para passar à frente. O vaz. Já avança para o campo inimigo. Bateu para o gol Defendeu o Rune Levanta para a área A bola sai de novo Outro escandeio Cobou na área Joga limpo Joga sério Afasta dali Maxi Gomes com a bola Maxi Gomes Cruza a bola Para o meio da área A cabeçada Para no goleiro Não pegou em cheio na bola Aí ficou fácil O Valencia vai subindo para o ataque Mandou por cima Quero ver Nananina não Mal demais Fechado É só tiro de meta O Valencia dominou o jogo nos últimos 15 minutos E criaram muitas chances Mas não tiveram a felicidade Para fazer o gol da vitória É só uma questão de tempo Esse gol vai sair Tocou mal Direto na marcação Valeu o esforço Mantém a bola no ataque Vem com o cruzamento Vem com o cruzamento Dominou Pressionado Que bola Vem Vem a partida Para o gol Para fora O Valencia perde a chance De abrir o placar Lance incrível O Vilani Não podia perder Depois de ver o time perder a chance De passar a frente no marcador É claro que o treinador Está decepcionado Vai para o ataque o Valencia Domina Toca Sem pressa Com paciência Trabalhando para desempatar o jogo Gol É do Valencia Aperta o placar no clássico Vamos rever o gol A bola vai pelo alto para a água E a cabeçada foi perfeita Não deu chances para o goleiro Muita comemoração ali no banco Vilani Agora com a vantagem Fica mais tranquilo o jogo 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Mandi Bom corte Leu bem o lance Vaz Maximiliano Gomes Boa interceptação Ele leu bem a jogada Arbitragem indica Mais um minuto de bola rolando Vaz O árbitro apita Pede a bola 1 a 0 Placar está magro até aqui Intervalo de jogo Caio, Caio Termina a primeira etapa Marcha lenta até aqui Sem muitos gols Emoção até teve Vilani Faltou mesmo É a rede balançar Vamos ver se o jogo melhora Na segunda etapa Autoriza o árbitro A bola rola Começa o segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais Gerrar Moreno E Borra Sem precipitação Rodando a bola Para tentar empatar Mas o narrador Dobrou a língua Eles perderam A posse da bola Lá vem o Valencia No ataque A Liga das Estrelas La Liga Santander Na sua telinha em breve Ao vivo Valencia Contra o Getafe Acho que a torcida Pode esperar Uma grande partida Gerrar Moreno Vai empatar Atenção Gol Para deixar Tudo igual Para meter Fogo no jogo Será que hoje Tem virada Parecia Tudo tranquilo Agora pode pegar fogo No jogo Caio O time aproveitou A oportunidade Que apareceu Vão crescer Na partida O FIFA O FIFA informa A bola volta Rolar E o placar É de 1 a 1 Toque interceptado Aqui na EA TV A casa do futebol Ao vivo Você assiste a muito Futebol O ano todo Olha Vilane O jogo promete E tome Tic-taca Tome Pim Pum Pum Tocando a bola de pé Em pé Para definir a jogada Estupinhan Parejo Preciso Antecipa bem E fica com a bola Dominada Retomam a posse João Jordão Estupinhan Ibora Raul Albiol Vem chegando Bem no ataque Está morto O ataque Já tem bola Recuperada O Valencia Consegue recuperar A bola E a torcida Sente Que ainda Dá para fazer O gol Da vitória A arquibancada Está jogando Junto Vilane Defesa Fechada O Valencia Vai girando De pé em pé Parejo João Jordão Iborra Daniel Parejo João Jordão Corta o passe Dentro da área Daniel Vaz Vamos confirmando O empate Faltam 5 minutos Ainda de bola Rolando Final de jogo Amarrado Empatado Até aqui A torcida faz A parte dela Está bonito de ver Festa linda A torcida já virou O décimo segundo jogador Eles querem a vitória Olha a chance Do contra-ataque Iborra Sobe a placa Dos acréscimos Só mais um minutinho Quero ver Um gol Agora mata O jogo Está tudo igual E ele apita Final do tempo Regulamentar Ficou tudo Para a prorrogação E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo Quem tem garrafa vazia para vender Rola a bola Começa a prorrogação Muito mais do que a parte técnica ou tática É coração nessa prorrogação Vilani Hatice Hatice Daniel Vaz Corta e corta bem Boa leitura do lance Gerard Moreno Eles perdem a posse Desce com opção para o passe Reopção no biolo Sai pela linha de fundo É apenas tiro de meta Depois de ver o time perder a chance De passar a frente no marcador É claro que o treinador está decepcionado Daniel Parejo Manu Trigueiros Boa bola Para correr Gol Dobradinha Dá o doblete para ele A topia até dele Nesse gol eu destacaria o posicionamento Estava no lugar certo na hora certa E a queima roupa não tinha como perder E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time Não esperava ficar atrás no placar agora De olho no placar 2 a 1 Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar Ele protege Vai levando Coquelin com ela Chegou E botou ordem na casa Final do primeiro tempo da prorrogação A cabeça pensa A perna não obedece mais A perna não obedece mais Vem substituição por aí Vitória parcial O técnico decide renovar o fôlego do time Para garantir o placar Últimos 15 minutos E agora Apita o árbitro Bola rolando E é nesse momento Que o cansaço Começa a bater mais forte João Jordan E o time segue trocando passes Com precisão Envolvendo o adversário Só bola no pé Organizado Entrosado Isso facilita essa troca de passes Vai protegendo a bola Dividida Limpa Na bola Retoma Eles vão segurando a vitória Como eles conseguem Restam 5 minutos de prorrogação Toca Entrega a bola de presente Se joga no ataque Para tentar o empate No final Perdeu Matou o ataque Daniel Parejo Boquelin Chance de contra-ataque Eles vão descendo O Vila Real Toca Toca Trabalha Com paciência Pega o goleiro Puro tempo de reação Que elasticidade Foi essa Escanteio cobrado Atenção E o árbitro Pede a bola Apida Final De jogo Festa na arquibancada Para fazer valer a força Em casa Como mandante Eles seguem vivos A torcida esperava Um resultado mais tranquilo Mas acho que não vai reclamar Não Classificação garantida Nessa fase eliminatória Agora é pensar No próximo adversário No próximo adversário Tchau 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 Tchau